o pessoal vou tá mostrando para vocês aí nesse vídeo aqui o pé de banana nossa é tudo banana na prata aí aqui a gente precisa fazer uma limpeza em volta dele aí não sei se consegue ver no vídeo aí as bananinha ela já as bananinha ela não desenvolveu aí eu não sei também se é porque eu não cortei o coração dela aí ali tem outro também deixa eu ver se eu consigo chegar é isso não esse já tá bem mais graudinho as bananinhas aí tem esses dois cachos aí vamos ver se se alguém souber aí alguém que entenda né de plantio de bananas se souber o que tem que fazer se tem que jogar algum alguma coisa no solo porque as banana não desenvolveu nada vou ver se eu consigo cortar esse coração aqui para ver se ela se ela desenvolve se ela fica um pouquinho mais graúda se alguém entender aí vocês deixem aí no comentário que tem que fazer tem que tratar o solo conforme eu falei aí você é alguma doença que acabou afetando as bananeiras não sei se é onde eu plantei também se é o lugar ideal né porque é no meio das árvores mas na época eu plantei aqui para proteger um pouquinho da dos gado os gado entrava e comia tudo aí aqui eles não chegavam aí aqui não bate muito sol aí parece que uma vez eu escutei um comentário da todo mundo falando que ela a banana gosta de sol não sei se é por isso aí quem souber deixe aí no comentário da gente pessoal aqui também eu plantei um só que esse daqui também não desenvolveu não cresceu mas tá vivo ó tá verdinho tem esse outro aqui também ele tá demorando pra crescer acho que é só esse aqui aqueles dois aquele ali e esse aqui e os dali eu pensei que ele chegar aqui e nós já ia cortar o caixa de banana faz tempo que tá esse caixinho aqui ó aqui lá e não esse daqui já é um tubo aí se alguém souber aí pessoal deixa nos comentários aí valeu até o próximo vídeo aí se Deus quiser e fiquem todos com Deus aí valeu valeu